Estamos publicando ainda hoje, na edição extra do Diário Oficial, a nomeação de 652 novos professores. Como prometido, até o final da primeira semana de fevereiro, portanto até o dia 7 de fevereiro, estaremos publicando a nomeação de 41 analistas, 260 técnicos, 43 monitores e 40 orientadores educacionais. Muito feliz em poder dar essa notícia. Um bom fim de semana para todos.